Opa, vamos lá, vamos jogar umas partidinhas de Clash of Code. Faz um tempão que eu não jogo, né? Aqui, ó, tô até... Tô na posição 70, caí no ranking. Acho que eu preciso ir pra outro lado. Vamos lá, vamos tentar. Vamos ver aqui o que dá. Será que eu ainda lembro? Será que ainda sei jogar essa aqui? Começa em 55 segundos. Ah, entrou uma galera, vai começar já. Vamos ver o que que vem. Fastest. 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 Deixa eu ver se é isso aqui, beleza, esse foi facinho, né, vamos ver se é 100%, compartilha meu código, vamos lá, deixa eu tentar explicar esse exercício, abri um terminal aqui, exercício até meio bobo, que você recebe uma string, e aí você precisa dividir essa string no meio e inverter as duas partes, então o meio dessa string está aqui, abc de um lado, def do outro, então se eu inverter as duas partes eu teria def abc, então para fazer isso eu fiz a é igual a string, começando no começo e indo até o comprimento da string, dividido por 2, isso aqui vai pegar a primeira metade, mas tinha uma regra lá que é a seguinte, se a quantidade de caracteres fosse ímpar, então a primeira metade deveria ser maior que a segunda e não o contrário, então eu precisava fazer isso arredondar para cima, o jeito mais fácil de eu fazer arredondar para cima aqui, era fazer assim, que é o jeito que eu achei mais rápido, então A era igual a isso aqui, quer dizer, do começo da string até essa posição, B é igual a dessa posição até o fim da string, estou usando o slices do Python, e aí mandei imprimir B mais A, deu esse resultado aí, a string invertida, foi bem facinho, levei um minuto para fazer, vamos jogar de novo, agora entrei em um outro aqui, esse aqui falta tempo, vamos lá, vamos lá, esperar a galera entrar, vamos ver o que vai vir, podia vir um shortest, eu gosto mais de shortest, aquele que quer deixar o código porquinho, embora eu perca mais no shortest, tem uma galera que faz em Perl, que faz em Ruby, que é impossível de, tem os caras que escrevem os códigos Ruby que eu não consigo nem ler o código, entender o que que é aquilo ali, e resolve o problema, mas é mais divertido, acho mais divertido o shortest. A, falta um minuto, vou entrar um pessoal, você joga Clash of Cold? deixa nos comentários aí, ou algum outro tipo desses assim, de programação competitiva, sabe? B Crowd, Hacker Brand, esse tipo de coisa. Se você joga algum, deixa nos comentários aí qual que você joga. Se você não joga, fica o meu conselho aqui, é um treino legal, tá? Você não precisa realmente ser muito bom nisso, ganhar os clashes todos, você praticar algoritmos assim, vai te tornar um programador mais desenvolto nas coisas que tem que resolver no dia a dia, no trabalho, você vai produzir algoritmo mais rápido, com menos sofrimento, se você tiver praticado, tá? Então, é claro, eu gosto pra caramba, você tá vendo aí, né? Eu tô competindo pra querer estar ali entre os primeiros do ranking mundial e tal, não precisa disso, tá? Você pode levar isso aqui mais como diversão e tal, vale a pena, eu recomendo. Vai lá, vai começar. Vamos ver o que vem agora. Reverse. Foi também. Vamos ver se deu tudo certo. Beleza. Esse foi mais fácil ainda, ó. 43 segundos, né? Vou mostrar o código aqui pra você entender. Então, o truque aqui era o seguinte, eu tinha que trocar o case, né? Se a letra era marúscula, tornar minúscula. Se a letra era minúscula, tornar maiúscula. Os caracteres que não são letras, eu não precisava me preocupar com eles, porque fazer lower ou upper não faz diferença nenhuma. Dá na mesma. Python tem um swap case, deixa eu ver o objeto de string, vou dar dir nesse objeto, swap case, olha só, perdi meu tempo, perdi meu tempo muito aqui, tá? Isso aqui dava pra ser resolvido com uma linha, meu script podia ser print input ponto swap case, teria resolvido. Mas na pressa ali era programação competitiva, era fazer mais rápido, então não valia a pena ficar procurando. Resolvi aí, consegui ser o primeiro. Tá bom, né? Vou jogar mais um, mais um. Os dois foram muito rápidos. Esse aqui entrei faltando 45 segundos, ou uma pessoa pra começar. E o Totally Red veio apressar o conteúdo. Vamos ver o que vem agora. Shortest, ó, esse é legal, esse é pra deixar curto. Você tem dois lados, A e B, você precisa encontrar C, o terceiro lado. Se múltiplas soluções existirem, a mais curta deve ser retornada. Não entendi como é que duas soluções podem existir. Não entendi como é que duas soluções podem existir. Tá, é um triângulo retângulo, quer dizer, um dos dois lados, o maior lado, pode ser a hipotenusa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos testes, ver se o segundo número dá, ó. Às vezes o segundo número é maior, às vezes o segundo número é menor. Então, vamos lá, como a gente tá lidando com a vírgula de... Tratar as entradas aqui desde o começo, deixar bonitinho. Tratar as entradas aqui desde o começo, deixa eu dar uma olhada aqui, assim, olha só. Eu vou agora imprimir A e B, baby steps, né? Só pra gente ver se... 1 e 2, beleza, certo. Aí o passo seguinte é calcular o outro lado. B pode ser a hipotenusa? Pode. Se múltiplas soluções existirem, a lowest one deve ser retornada. Então, pra B ser a hipotenusa, B tem que ser menor do que A sobre 2. Se B for menor do que A sobre 2, o resultado é B vezes B menos A vezes A elevado a 0.5. A raiz quadrada da diferença entre o quadrado da hipotenusa e o quadrado de um dos catetos. vai ser o outro cateto. Se não... Aí a gente está falando de dois catetos, a gente vai ter, então, a hipotenusa. Vai ser B vezes B mais A vezes A elevado a 0.5. E o que é? Vamos testar. Acho que fiz alguma coisa errada aqui. E aí Vamos testar. Acho que fiz alguma coisa errada aqui. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Eu acho que eu errei alguma coisa na hora de calcular o triângulo. Se os dois números que ele me deu são possíveis de ser os catetos ou a hipotenusa. O ângulo retângulo pode estar entre eles, que são de dois lados menores e a hipotenusa é o lado maior. Eu posso só calcular esses dois aqui. E os dois... E o mínimo dos dois... por cento ponto dois F. Vamos tentar desse jeito. Não, não é isso. É... Acho que é desse jeito. É... Acho que eu resolvi o problema aqui. Vou fazer um teste. Acho que dá para deixar bem menor. Estou complicando demais. Estou com problema. Vamos lá. 66 caracteres, né? Agora que vem a parte dolorosa, que é ver se dá para diminuir o tamanho disso, né? Está com 66 caracteres. Está com 66 caracteres. Vamos lá. ABS. Boa, fomos para 61. Tem algum jeito mais curto de eu receber essa entrada? Espera, vamos descobrir. Vamos descobrir. Não. Não tem. Fica mais longo. Então, tá bom. 61 caracteres. Vou enviar. Não testei. Vamos testar, né? Vamos enviar. Vamos ver. Passou em todos os testes. Compartilhar meu código aqui com a galera. Não vou ficar esperando. 6 minutos aqui só para ver se eu ganhei e tal. Vou torcer para ganhar, mas quem sabe no próximo vídeo eu conto para vocês. É isso aí. Experimenta aí. Jogar Clash of Code é divertido. É bom tocar de carro. Deixa você ágil. Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, para iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação. Vão te ensinar os fundamentos, o básico. Para quem já é programador, é maçante. É insuportável. É muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida para quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acessa aí. pythonparaprogramadores.com.br Valeu.